Meu amigo, vou te ver Minha noite foi demais Eu não fiz por merecer Mas pensei que fui capaz Tive horas tão felizes Dessas que não voltam mais Curti lobão e cartola Em tom gostoso cantei Ao som de rodas não falam A vida bandida deixei Foi bom sentir Aos olhos que me fitavam No instante eu me apaixonei Nevi amigos que há tempos Saudades deles guardei Me emocionei Vivi a vida Intensamente Tenho certeza que na minha mente Não se apagarão jamais Os bons momentos Que passei Irei guardar Por onde quer que eu vá Me avisa Intensamente Tenho certeza que na minha mente Não se apagarão jamais Os bons momentos Que passei Que passei Irei guardar O que é que eu vá Eu não me falo Não se apagarão ou não Nos movimentos que passei Irem matar por onde quer que eu vá E a vida imensamente Tenho certeza que da minha vida Nós apagarão jamais Nos movimentos que passei Irem matar por onde quer que eu vá E a vida imensamente Tenho certeza que da minha mente Nós apagarão jamais Nos movimentos que passei Irem matar por onde quer que eu vá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto